Eee! 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 Ah, vamos colocar mais um pouco de pressão nesses gols aí, vamos lá. Não, não, carichando, não. Fai é foda. Eee! Eee! Vamos ficar mexiando, vamos lá. Calma aí, não é? Ai, Fai é foda. Eee! Eee! Bora! Acelera um pouquinho, gurizada. Vamos, vamos. Vamos! Vamos! Oê! Valeu, valeu! Bora! Vamos! 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 Oê! 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 Vamos, vamos! Oê! 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 Vamos lá. E... Mais firme, Saldanha. Pode bater mais firme, Saldanha. E... Oi. Oi. Vai, que bom. Que bom? Oi. Vamos, vamos. Vamos, Dani. Joelho, bora. Pega no cliche. Nada, nada. E... Vamos lá. Bate sua mão. Vem, vem. Oi. Vamos, vamos. E... Oi. Tá bom? Tá bom? Vem, vem. Quando ele tá na cama, pode fazer o joelho. Vem. Oi. Usa o joelho. Vamos. 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 Vamos com a mão, Dani. Vamos com a mão, cara. Vamos, vamos. Puxa. Puxa a cabeça. Usa esse joelho. Vamos. Dobra ele. Vamos. 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 Oi. E... Vamos. Vamos. E... O corpo na segunda mão. O corpo na segunda. Isso. Oi. Vamos, Dani Vamos, Dani Vamos, Dani Juta de esquerda, Saldanha Vamos, derruba Vamos, Dani De novo, Saldanha, chuta de esquerda Vamos, Dani Pode ficar o dinheiro todo aí, Saldanha Pode ficar de esquerda, gente Vamos Bora, bora, bora Fecha a mão, fecha a mão Vamos, Júlio Vamos, Saldanha Vamos, Saldanha Vamos, Júlio Bora, bora, bora E vamos 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 Vamos, Júlio Ei, 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 ei Tchau, tchau.